É isso aí, mamãe, gostamos de novo? Você ser bonita é tudo bem Mas você ser bonita é bem, bem, bem Vai representar você e você vai Vontade de sair gastando, eu te amo com você Será que pode ser o que você vai querer? Seu pai vai querer, eu vou sucesso minha Diz Maria, neném, diz Maria Seu pai vai querer, eu vou sucesso minha Diz Maria, neném Diz Maria, neném Tchau.